Menininha Sua espera Quem me der um dia Ter seus olhos Cor da primavera Todo dia No seu portão Vejo seu olhar Bate forte Meu coração Mas não sei contar E eu pego A viola Faço um verso Feito um trovador Quem sabe então Você me dê Me dê o seu amor Menininha Sai do portão Vem também brincar Vem pra roda Me dê a mão Traz o seu olhar Vou girando na roda Vou cantando A sua espera Quem me der um dia Quem me der um dia Ter seus olhos Cor da primavera Todo dia No seu portão Vejo seu olhar Bate forte Meu coração Mas não sei contar Mas não sei contar E eu pego A viola Faço um verso Feito trovador Quem sabe então Você me dê Me dê o seu amor Me dê o seu amor